Olá estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. Aqui nesse vídeo eu vou falar pra você sobre as partes do Palácio da Memória, ok? Então você vai ver bastante pessoas falando, e aí você pode até confundir esses nomes, por exemplo, o Método das Jornadas, é o Palácio da Memória, é o Palácio Mental, é o Método de Locke, tá me entendendo? Então eles falam várias palavras assim, e você fica com a possibilidade ou o jeito que você costuma memorizar o Palácio da Memória, você costuma dizer que ele é essas coisas todas, então são outros nomes de dizer a mesma coisa. Mas a maneira que eu gosto de olhar o Palácio da Memória, você divide ele nessas partes. Então o Palácio da Memória tem três partes, ok? Mas antes de eu entrar a fundo nesses nomezinhos, deixa eu só falar uma coisa com você. Quinta-feira passada era pra sair um novo vídeo aqui no canal, e não saiu, ok? Foi mal? O que eu vou fazer? Hoje é quarta-feira, eu vou lançar esse vídeo aqui, eu tô gravando esse vídeo aqui um pouco mais tarde, e amanhã, de manhã, eu gravo mais um vídeo, eu lanço dois vídeos essa semana, belezinha? E aí eu meio que, talvez, complete amanhã, ou na semana que vem, a série de Palácio da Memória. Beleza? Então é o seguinte, já pra encerrar, eu já vou preparar o conteúdo pra encerrar essa série, me fala quais são as outras técnicas e estratégias de estudo que você gostaria de aprender, que aí eu vou fazer uma nova série pra você no canal. Beleza? Então o Palácio da Memória tem três partes, beleza? Quais são essas partes e como que você consegue entender elas, ok? De novo, se você não sabe o que é Palácio da Memória, vai ver o vídeo da semana passada, da semana retrasada, não é? Na semana retrasada eu criei o vídeo O que é o Palácio da Memória? Uma tentativa minha de elaborar de forma didática o que é, com vários exemplos, o que é o Palácio da Memória e como entender de uma vez por todas essa técnica. Beleza pura? Então vamos aqui, ó. A primeira coisa que você vê falando e a primeira parte do método é o Palácio da blá blá blá. O Palácio. Quando você pensa nisso, o Palácio, o Palácio não sei o quê. Porque o Palácio é, deixa eu escrever aqui, ó, o ambiente, beleza? Coube na câmera? Coube sim. É o ambiente, ok? Ah, Adriano, o que você quer dizer com o Palácio é o ambiente? Então eu quero que você imagine aquele Palácio genérico, que é a sua casa, ok? Então a sua casa é o seu primeiro Palácio, o Palácio número zero, entendeu? A partir dele você começa a criar todos os outros Palácios, beleza? Então tem lá a sua sala, a sua cozinha, o seu quarto, o banheiro e aí a varanda, a área para sair da casa. Então você entrou pela porta da frente, saiu pela porta de trás, entrou pela sala, cozinha, quarto, banheiro, área de tanque e saiu. Beleza. Quatro, cinco áreas, ok? Cinco áreas você escolheu. A casa é o seu ambiente. Então, por exemplo, shopping mall, você escolheu o shopping mall para você. O shopping é o ambiente. Ah não, o meu Palácio é a minha rua. E aí em alguns locais, que eu vou falar daqui a pouco, eu armazeno algumas coisas. Beleza, a sua rua é o ambiente. Está me entendendo? Então a minha escola, está me entendendo? Eu estou falando direto. Qual que é o Palácio? É o ambiente. A escola. E aí você pode escolher a sala 1, 2 e 3. Ah, então essas são as salas. Beleza. O ambiente é a escola e os locais, né? É o que você vai armazenar lá. Beleza. Mas eu estou explicando aqui o que é esse ambiente. Deixa eu te perguntar. Você entendeu o que é o ambiente? O que é o ambiente? O ambiente é o espaço geográfico que tem lá aquelas limitações, que eu vou falar daqui a pouco, que é a jornada, que tem as limitações que você escolheu. Então se você conhece matemática na teoria dos conjuntos, tem lá o conjunto universo. O conjunto universo não é todo o universo. É o conjunto, é a reunião de elementos que você escolheu. Então dentro daquela reunião tem o quê? Tem os seus locais, né? Para não usar as outras partes do palácio. Então vamos entender. Você pegou o seu corpo como o Palácio da Memória. Você vai armazenar coisa na cabeça, nos ombros, no peitoral, nas pernas, no pé. Digamos que é isso. Beleza. O seu corpo é o Palácio da Memória. Desculpa, é o Palácio. Beleza? É o ambiente. Então se você for decorar isso, você fala que o Palácio é o ambiente. É o espaço geográfico lá, o ambiente. Belezinha? Então vamos lá. A segunda parte, Adriano, qual que é a segunda parte? Ó, tá fora da câmera aqui, deixa eu... Aí. É o... É o... É o... Lofe ou locais. Loque ou locais. Já ouviu falar de método de loque? Se você for, se você for pesquisar, tem alguns papers escritos sobre esses locais e como que o estudante desenvolve essa memória quando ele associa essas informações em locais físicos. Então, por exemplo, se você lê, tirando um pouco da ciência, se você lendo o livro lá do Alberto Delísola, nem sei qual mais, mas ele fala que pra você sempre lembrar as chaves do seu carro, é legal você escolher um local. Entendeu? Na sua casa. Então você escolhe lá uma mesa ou a mesa do esquecimento. Tudo que você costuma esquecer, você coloca na mesa. E aí quando você precisar daquele objeto, você já vai direto na mesa do esquecimento que vai estar lá. Entende? Então, loque, método de loque, método de loque, método dos locais. O que que são os locais no seu palácio? Então, você já sabe o que é o ambiente, que é a sua casa, ok? E aí, quando você está no nível 1 do Palácio da Memória, e eu vou criar um curso sobre estratégias de memorização, curso introdutório, e aí vai ter o Palácio da Memória, mas ele como um corpo principal, onde eu vou, a partir dele, dividir ele em milhares de outras técnicas de memorização, né? Porque do Palácio da Memória, que se derivou todas as técnicas que a gente vê hoje em dia, pelo menos até onde o meu conhecimento vai, então o local é o quê? A sua casa é o ambiente. E o local é, por exemplo, o seu quarto. O seu quarto é o local. Então, no seu quarto, você vai armazenar alguma informação. Por exemplo, Eu sempre falo o nome dela aqui, porque é o primeiro exemplo que sempre vem à minha cabeça. Eu poderia falar dos gases nobres, mas eu vou falar da Leonora Bezerra Guerra, né? Que se você tiver visto outros vídeos de memorização, você já sabe quem ela é. Então, a Leonora Bezerra Guerra é uma neurocientista e ela fala sobre a aprendizagem, o intercepto entre a aprendizagem e a neurociência, ok? Então, ela tem um nome bem peculiar, que é Leonor Bezerra Guerra. Eu queria decorar o nome dela. Então, o que eu fiz? Eu peguei Leonor, que me lembra leão, Bezerra, que me lembra Bezerra e Guerra, que é guerra. E aí eu fiz uma historinha. Um leão mordeu um bezerro, não matou o bezerro, o bezerro correu para o monte lá, fala com a família, e iniciou-se uma guerra entre os leões e os bezerros. Fácil, 30 segundos, já pensei, já decorei. Toda vez que eu pensar quem era aquela neurocientista, eu lembro da guerra entre o Leonor, entre o leão e o bezerro. Leonor, Bezerra e Guerra. Beleza? Aí, eu pego essa história que eu criei, esse filmezinho, e coloco dentro do meu quarto. Então, por exemplo, você pode imaginar que você está lá na porta do seu quarto, olhando assim, ok? Olhando o seu quarto, e de repente você vê um leão de espreita, e de repente ele pula e morde o bezerro. O bezerro, dá um gancho para trás e sai correndo, e aí você olhando da porta do seu quarto, vê ele indo lá, falando com os pais e iniciando uma guerra. Você pode ver isso, você pode usar os elementos do seu quarto, sei lá, em cima da sua cama, ou ele sai da parede, ou o monte é o seu travesseiro. Pode parecer meio maluco, e é meio maluco, mas é assim que você armazena informação, quando você envolve emoção e envolve uma história. Olha, se você vê o curso do Jordan B. Peterson, ele ensina você alguns fatos da psicanálise, mas ele coloca esses fatos meio que engachados, enganchados em uma história, tipo Jonas e a baleia, o Pinóquio, a história do caos que está embaixo da gente, e assim, usando lá a história do basilisco, lá do Harry Potter. E aí quando você pensa sobre o Harry Potter, você já tem uma visão diferente. Você já pega a análise do cara, o que você entendeu, pelo menos da análise dele, e começa a ver como você pode implementar. Então você entende aquilo, ou seja, ele colocou em locais, num filme, num clipe do filme, uma história legal, bacana, que você já sabe a história, e aí ele colocou os fatos lá, meio que, imagina um cabideiro, e ele foi colocando os fatos lá até você memorizar. Entendeu? Então isso é os locais. Então você entendeu o que é o ambiente, o que é o local, que você vai armazenar essas informações. E o terceiro e último, que eu vou colocar aqui, é o... São as jornadas. Então você já ouviu também que isso aqui é o método das jornadas, não é verdade? O que essas jornadas significam? Você tem que decorar isso aqui da seguinte forma, sequência. Entendeu? Então as jornadas são uma sequência que você vai utilizar para colocar em ordem essa informação. Então, por exemplo, você escolheu, decidiu qual que é o seu ambiente, ok? E nesse ambiente, ele, provavelmente, todo o ambiente que você for utilizar, ele tem milhares e milhares de possibilidades de locais, correto? Você vai ter que escolher quais são os locais, baseado em uma imagem associativa que chame a atenção, ou seja, ah, vou escolher a cerâmica 1 do quarto. Então o seu quarto tem, sei lá, 300 cerâmicas, você vai escolher a cerâmica 1 do canto esquerdo. Isso não é uma memória associativa. Qual que é a memória associativa? Tem o quadro estranho, tem o pôster da série, tem uma janela só, tem a cama, tem o travesseiro específico, tem a mesa do computador, tem a tela do computador. Ou seja, uma coisa que chame a atenção e que você consiga fazer uma ação com aquilo. Beleza? Então é uma imagem associativa. Eu vou criar um próximo vídeo sobre isso, talvez amanhã, o como criar uma imagem associativa. Beleza? Então é o seguinte, você escolheu o ambiente, escolheu os locais, que você sabe que tem que ser uns locais propensos a chamarem a sua atenção e fazer com que a imagem que você vai armazenar meio que clique, entendeu? E fica armazenado quando você pensar no palácio da memória, você tem que ser capaz de lembrar da imagem. Porque é ela que vai ser o gatilho para que você lembre das outras coisas. Ok? Então, mas aí é o seguinte, já que você criou o local, você precisa saber como navegar nesse palácio da memória. Se você deixar solto, você não vai saber, ah, você tem lá, tipo, você tem quatro cômodos na sua casa, até vai, fica fácil. Mas e se você escolher, por exemplo, num nível mais avançado, quatro locais dentro do seu quarto? Não, mais avançado ainda, dez locais dentro do seu quarto. E aí você tem o seu quarto e aí você tem a cozinha. Você escolheu dez locais na cozinha. Aí você escolheu na sua sala, mas outros dez... São trinta locais aí. Como que você vai saber se você deixar solto para onde ir ou onde que está cada imagem? Então o que eu recomendo? Que você crie padrões na criação do seu palácio da memória. Padrões ordenados, ou seja, passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Está me entendendo? Então essa é as jornadas, a sequência lógica que você vai seguir. Então, por exemplo, quando você, por exemplo, no exemplo de jornada, de sequência, você vai entrar, um, entrei na sala, dois, passei na cozinha, três, passei para o quarto, quatro, passei para o banheiro, quinto, passei para a varanda, ok? Essa é uma sequência. E aí como é que vai ser a associação? Você tem que decidir se você vai estar presente na associação ou se você não vai estar presente. Por isso que eu falo, determine o seu próprio padrão. Por exemplo, um padrão poderia ser, cheguei na porta do quarto e olhei a situação. Então você criou uma imagem associativa, você está na porta e você é um observador da coisa que está acontecendo. Da associação entre o seu gancho, a imagem associativa que está lá, o local que você escolheu, e a informação codificada, que também vai ser um próximo vídeo. Como codificar as informações. Então, essas são as três partes do palácio da memória. Beleza? Então o que eu vou fazer? Os outros vídeos vão estar vindo por aí, ok? E se você quiser um curso completo de técnicas de memorização, ok? Eu vou criar um curso de memorização onde eu vou lá toda semana gravar uma classe de memorização. Toda semana uma nova classe. Onde eu vou do zero até onde os livros me levarem. Porque eu posso não estar no nível zero, mas eu também estou desenvolvendo a minha memória ainda. Então eu vou sempre estar gravando novas classes com técnicas e exercícios. Com certeza a primeira classe que eu vou criar vai ser sobre o palácio da memória. Então numa única classe eu vou colocar todos os passos do palácio da memória, responder as suas dúvidas e passar exercícios resolvidos e exercícios não resolvidos para você mesmo fazer. Ok, estudante? Então, se você tem interesse, olha aí, um dos primeiros links na descrição vai ter aí o local para você. Ou entrar no grupo de quem está querendo fazer parte disso, ok? Entrar no grupo para você já agendar, já segurar a sua vaga, ok? E aí assim que eu lançar a primeira aula eu vou mandar o link para lá. Ou se já estiver pronto, comprar e adquirir. Belezinha? Entendeu tudo? Faça as suas perguntas aí na área de comentários. Se ainda não é inscrito do canal Autodidatas Academy, eu recomendo demais que você se inscreva. Conteúdo sobre produtividade. Eu estou preparando algo sobre como acordar mais cedo, como desenvolver disciplina, como se motivar quando você não tem vontade, como meditar, ok? Como que você faz para memorizar nomes de pessoas. Como, entendeu? Várias estratégias que vão te ajudar a ser um autodidata melhor, ok? E se desenvolver. Então continue estudando, continue aprendendo. E lembra, esse conteúdo só vai ser útil se você fizer dele parte da sua rotina de estudos. Então se você já sabe algo que você quer memorizar, então teste isso daqui lá nesse assunto, nesse tópico e veja como funciona. Ok? Tchau, tchau.